Fui pro programa devendo negócio de cento e oitenta ainda Mas eu tinha um trem também, chefe Eu conversava com todo mundo Nunca deixei de atender um cara que eu tava devendo Um filho de um ego me ligou um dia cinco e meia da manhã Cê sabe o que é você, viu, se você estiver assistindo E me cagou tudo, rapaz, mas ele me xingou Tudo quanto é nome que eu sei imaginar na vida Ele só não me chamou, de bicicleta veio assim, catraco O resto, tudo quanto é nome que veio na frente dele, me xingou Aí virou o pinho e falou assim Você é metido a ser bravo? Você não vai fazer nada, não? Eu falei assim, eu sou mesmo Mas se eu tivesse na razão, porque se eu tivesse na razão Se eu tivesse o dinheiro pra te pagar Cê não tinha me falado metade do que cê já me falou Eu já tinha quebrado você no pau Mas eu tenho que te escutar, eu só vou te falar uma coisa De jeito aí é ruim, viu Que você tá fazendo uma raiva em mim Que se eu tomar raiva dessa conta, não tem um cão que faz eu pagar Falei pra ele Então cê vai devagar que, porra, todo dia, mano É a mesma história, nunca deixei de atender o seu, uai Vai devagar, vou acertar Aí vai, graças a Deus, eu acertei Aí, trabalhava no centro do meu pai, normal Meu salário, minhas comissões Eu tinha que fazer as coisas da minha vida Não tinha minha filha, depois minha esposa Aí eu quebrei em outubro, quando foi em janeiro Minha mulher descobriu que eu tava grávida Da minha segunda filha Nossa! Aí eu fui tocando e fui Aí eu comecei Trabalhava com meu pai, meus treinos, meus treinos, minhas filhas, minha mulher, meus treinos lá de casa E eu fazia outro negócio Tinha um dia que eu saía lá da fazenda 5,6, eu ia numa fazenda tipo a 200 quilômetros Me dar assistência pra um cara, ajeitar ele arrumar um negócio Pra um tava em 15, 10, por causa do tamanho da assistência Aí eu sabia que tinha um cara querendo comprar um carro Todo mundo me conhecia muito Eu sabia que o cara que tava com um carro, queria comprar um gado Alguma coisa eu ajeitava pra ganhar a comissão Aí eu acertei uma comissãozinha de uma venda de uma fazenda Aí foi bom Foi dividida, mas foi bom Aí deu uma amortizada boa um pouco pra cada um